Você já assistiu Caverna do Dragão? Caverna do Dragão E Dragon Ball? Os Dens Vindar, as Esferas do Dragão E Um Maluco no Pedaço? E além desses assuntos nostálgicos, falamos também dos vídeos que viralizaram na semana E pra completar, temos paródias com personagens de desenhos Prepara que agora é a hora do show das poderosas E tudo isso você encontra no canal Nostalgia Então clique aqui em se inscrever para ver todos os nossos vídeos Muito bem, ainda temos tempo, se inscreva